Onde comprar lindas rasteirinhas assim para revender? Se você é lojista, é sacoleiro, é comerciante ou tem interesse em trabalhar com vendas, mais precisamente com rasteirinhas femininas, mina de ouro, uma excelente máquina de fazer dinheiro, hoje nesse vídeo eu vou conversar com você aonde você comprar, quanto que custa e como você se inserir nesse mercado de venda tão lucrativo que encantam pessoas pelo Brasil inteiro. Então se você já gostou do conteúdo, deixa com a gente aqui o seu like, se inscreva no comentário, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora toda vez que eu postar vídeo legal aqui, porque se você é assim como eu, está sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal certo! Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Anderson Monteiro, eu sou o assessor de negócio do ramo de vendas em geral e você está assistindo o canal em busca do melhor preço. Aqui é um canal de empreendedorismo onde eu pego na sua mão e te ajudo a ganhar dinheiro trabalhando com vendas, com mercadorias lucrativas, tá bom? Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você tudo o que há por trás desse universo das rasteirinhas. Para você que quer começar o seu negócio agora do zero, você vai ver que não precisa de tanto recurso assim para começar a vender. E até mesmo você que já tem uma loja, já tem um comércio já vendendo, você pode sim implementar lindas rasteirinhas como essa para aumentar a sua venda e encantar ainda mais os seus clientes. porque rasteirinha, pessoal, é um tipo de mercadoria que tem um giro legal, um público muito consumidor, uma vez que é o público feminino que compra bastante. Com toda certeza, além de encantar os seus clientes, você também vai ganhar muito dinheiro lucrando com rasteirinha. Então vem comigo que eu quero mostrar para vocês muitas mercadorias legais para te inspirar a vender, ganhar dinheiro com rasteirinha. Vem comigo! E aqui, pessoal, olha quanta coisa linda está esperando por você para você trabalhar com vendas. Olha só para você ver. Esse tipo de mercadoria aqui, essas rasteirinhas, elas vão ter muitas variações de adereços. Essa, por exemplo, ela tem strass, essa daqui ela tem para colocar o dedo, ela já vai ter para trançar na perna. Então cada modelo desse é um preço, cada modelo vai ter uma diferença até mesmo para você poder comprar no atacado. E esse fabricante, ele faz parte da nossa lista de contato de fornecedores. E tem rasteirinha, pessoal, muito bem trabalhada, muito bem acabada, inclusive chinelos assim. E esses modelos assim, você encontra aí de R$ 20,00 a R$ 49,90, a R$ 59,90 modelos assim, para você comprar e revender. Esses modelos assim, você pagando na média de R$ 59,90, você vende a R$ 120,00, vende a R$ 130,00, R$ 140,00, R$ 150,00. Depende muito da sua região. Olha só para vocês verem a infinidade de modelo à sua disposição. Olha só que legal, essa daqui já tem um trançado e aí vai ter o maior número de variação de cores possíveis. Embora você pode ver que esse modelo é o mesmo que a gente já mostrou ali, mas vai ter muita variação de cores, até mesmo que esse tipo de segmento, quanto mais colorido for, mais lindo ele é, mais ele encanta as suas clientes. E também vai ter modelos assim, com bico fino, modelos assim que só calça o pé, está vendo? Esses modelos assim, na casa de R$ 39,00, de R$ 49,00, R$ 29,00, você faz muitas negociações legais. E aí, esse fabricante, ele só vende no atacado e só vende na grade fechada, que geralmente é 12 pares, que vai do R$ 33,00 ao R$ 39,00. Olha só para você ver a variedade, a qualidade de rasteirinhas e quanto é lucrativo você trabalhar com esse tipo de mercadoria. E inclusive, você pode até implementar adereços, como bolsas também, que uma puxa a venda da outra e faz com que você aumente o seu ticket de venda. Sendo assim, você vai faturar muito mais e vai conseguir com toda certeza encantar suas clientes. Olha só aqui embaixo, essas nas cores prata, olha que lindo você ver esse tipo de modelo aqui, está vendo? Esses modelos aqui, você compra no atacado, na grade fechada e eles enviam para você em qualquer lugar do Brasil. São fornecedores da nossa lista e é um pessoal seguro, que tem mercadoria o ano todo com preço muito bom. Olha que linda essa rasteirinha aqui, pessoal. Olha essa daqui, que já tem um lacinho. Então, cada uma dessas tem uma variação de preço. Às vezes é R$29,00, às vezes é R$30,00, tem de R$20,00 e todas elas vão ter um bom adereço. Essa daqui já prende no pé, está vendo? Essa daqui já vai ter esses outros adereços aqui, que é bem legal. Essas aqui também, elas são lindas. Olha só para vocês verem com florzinha. Tem a mais básica para a pessoa que não gosta muito de aparecer, está vendo? Então, há infinidade de rasteirinhas que são lucrativas para você vender aí. E esse modelo, pessoal, quando chega a estação do verão, você não aguenta o tanto da demanda. O quanto vende isso aqui no verão, na época do calor. Aqui no Brasil, a gente sabe que tem certas regiões que o calor é intenso o ano todo. Então, esse tipo de mercadoria, você vende em canto aí em toda a sua cidade e sua região. E tem algumas regiões que são mais frias, que na época do inverno já dá uma certa baixa nesse tipo de mercadoria, mas entra bota. E esse fabricante sempre está atualizado de acordo com cada estação do ano. E o mais legal é que esses tipos de rasteirinhas assim, você pode fazer um investimento aí de 600 reais, de 800 reais, mil, quem sabe. Ou você já compra duas grades, já compra um três, já compra um quatro, cinco. E aí você já começa a faturar. Você investindo uns mil reais em média em rasteirinha, ele chega a voltar a você de 2 a 3 e 500 para você que quer trabalhar com esse tipo de venda. Então, é muito lucrativo, é um produto que tem um giro legal e que o público-alvo, que são as mulheres, é um público muito consumidor, que está sempre atento, sempre atento às tendências novas que vão sair. E essas rasteirinhas assim, elas mudam muito durante o ano por causa da estação. Então, do mesmo jeito que você está vendo aqui agora, pode ser que daqui a dois meses, seis meses, um ano, você estiver entrando em contato com esse fornecedor, ele vai ter outros modelos ainda mais lindos, porque a moda não para. Então, isso é o que faz esse universo ser tão lucrativo, ser tão estrondoso, até mesmo pela diversidade de mercadoria que tem, assim como também pela variedade e a desenvoltura de cada calçado que faz dele o seu cliente exclusivo. Se você tem interesse em comprar todo tipo de rasteirinha com mais alto padrão de qualidade para você vender na sua cidade, comprar rasteirinha de 17, 18, 20, 25, 30, 35, 40, rasteirinhas de luxo com padrão de qualidade muito bom para você revender, clique no primeiro link aqui da descrição para você descobrir como adquirir a nossa lista de contato de fornecedores. Através da nossa lista, você vai ter acesso a vários WhatsApp desses fabricantes e muitos outros que eu viajo pelo Brasil para cadastrar, e aí você vai conseguir fazer negócio com segurança e ter a tranquilidade da mercadoria chegar no seu endereço. Então, quer fazer negócio com os meus fabricantes, com os meus fornecedores? Toque agora no link da descrição para você descobrir como adquirir a nossa lista de fornecedores, para depois você também ganhar muito dinheiro trabalhando com vendas na sua cidade. Eu costumo dizer, pessoal, que o universo das rasteirinhas é um universo infinito, tá? Porque tem muito modelo, muito adereço que interfere na qualidade. Pode ser mais minimalista e pode ser mais sofisticado. E isso tudo também interfere no preço. Mas o fato é que lindas rasteirinhas assim, você vende muito, encanta seus clientes. Olha só que coisa mais linda esse modelo, que prende aqui no pé e ainda tem a parte do dedo e entrelaça aqui, né? Olha só para vocês verem a variedade. Na cor nude, na cor rosa, cor pink, verde. Então, esse tipo de mercadoria, você compra e vende bastante. Tanto você que é um distribuidor, um atacadista, que vende em grande quantidade na sua região, até mesmo você que quer ser uma sacoleira, quer comprar duas grades, três grades aí e começar a encantar os seus clientes. E aí, na medida que você for melhorando, você começa a comprar já de salto, ó. Que já vai ter um preço um pouquinho acima da rasteirinha, em relação à qualidade. E com certeza você vai conseguir, aos pouquinhos, crescer o seu estoque. E quando você menos esperar, terá aí uma linda loja, uma vitrine tão linda como essa desse fornecedor da nossa lista. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado a cada um de vocês que chegaram comigo até aqui. Que Deus abençoe você de qualquer lugar no Brasil. Aproveita para compartilhar esse vídeo com suas amigas, com seus amigos. Põe no grupo de WhatsApp para ele alcançar mais pessoas pelo Brasil. E com toda certeza, quem sabe, você ganhar muito dinheiro trabalhando com lindas rasteirinhas lucrativas aí na sua cidade. Tá, jóia? Então, vou ficando por aqui. Aproveite para me seguir no Instagram, arroba, em busca do melhor preço. Porque empreender é uma arte. Ganhar dinheiro faz parte. Tudo de bom, pessoal? E até o próximo vídeo. Tchau.